Fala galera, Matheus aqui, continuando os testes de desempenho com a GTX 650 e o processador Core 5 e mais um game, dessa vez o game MaxPenny 3. Ele foi lançado em 2012 pela Rockstar Games. Aqui com mais detalhes as especificações do processador, da placa de vídeo e da memória RAM no CPU-Z para ver com mais detalhes. Vamos ver as configurações do game. Gráficos. Aqui, resolução 1920x1080, sincronização vertical desligado, a qualidade das texturas está no alto, esse filtro aqui está desligado, esse está em 8x, aqui a decilação está desligada, e assim está configurado. Vamos ver como ele fica no game. Vou iniciar aqui um capítulo. Vou selecionar um capítulo. Começar aqui pelo primeiro capítulo do jogo. Eu vou proteger a garota. que eu me arrepiço. Doce o que eu me engano o que eu vou. Eu vou utilizar um capítulo. Eu não sei, eu vou. Que eu for. Ah! 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 That was the boss lady. Ah! 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 Coctel At that moment I was kind of glad for the pharmaceutical industry's grip on the developing world She was out on one of the balconies and I hoped not about to be thrown off it I Don't feel it. Don't feel it. Let's go down with this nice work Hey, you need a hand no you the hell's rodrigo, I don't know man Thanks, somebody's gonna go find Stop the soup control I Imagine the elevator doors opening to a firing squad of muzzles What have you done with him I Dragging bronco along would slow them down, but not much Oh It looks like they were taking him out through the basement. Maybe I still had a shot Rodrigo was too rich a prize for them Oh They weren't far ahead once I opened the door I'd actually have to come up with a plan The great thing about being famous as well as rich is the bad guys know who to kidnap Another parking lot rattling with gunfire was I too late? I 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